Bom, ainda com o impacto aqui do brilhantismo da palestra do professor Mangabeira, eu confesso, estou um pouco indeciso e vou consultar o professor Mangabeira se ele aceita algumas pequenas provocações, não sei se a gente... Claro, espero que não sejam apenas perguntas, mas posicionamentos. Sim, sim. Bom, eu tenho algumas, mas eu me resguardo. Alguém da plateia? Silvério Crestana, por favor. Ah, tem o microfone aqui. Por favor, Silvério, se identifique um pouco para todos nós aqui. Professor, meu nome é Silvério Crestana, sou físico de formação, trabalhei num grande projeto brasileiro de enriquecimento de urânio, junto com a Marinha do Brasil. Depois me dediquei às pequenas empresas e fui atuar na área de políticas públicas. E a visão do senhor, eu vou confessar, que é das que mais contribui na direção que nós entendemos que deve ocorrer. No entanto, temos algumas dificuldades. 99% das empresas brasileiras são micro e pequenas empresas. Elas representam apenas 20% do PIB nacional. Nós vemos nos outros países, Itália, Estados Unidos, elas representam as pequenas empresas aproximadamente 50%. O que nós procuramos fazer no Brasil nos últimos 10 anos foi criar uma nova legislação que diminuísse a diferença entre as políticas públicas, entre as políticas de fomento disponível para as grandes empresas, junto às pequenas empresas. De fato, avançamos. Hoje, existem aproximadamente 8 milhões de empresas, pequenas microempresas formalizadas no país. Percebemos a limitação do ponto de vista da estratégia que nós temos avançados. Por quê? Porque na hora de fazer qualquer restrição, são as pequenas empresas que recebem os maiores cortes de recursos. Enquanto, em uma política de economia nacional, o governo liberou quase 40 bilhões de IPI para as grandes empresas, para a linha branca, automotiva, para as pequenas empresas. Ele não fez nenhum ajuste no simples, nenhuma política. A minha pergunta é a seguinte. É possível fazer alguma nova política, quebrando esse paradigma da produção, nível estadual e municipal, ou ela necessita ser federativa? Por quê? A política federativa, muitas vezes, temos impulsos e ondas que um Estado não consegue liderar. Mas, por exemplo, aqui no Estado de São Paulo, o Estado de São Paulo se consolidou com uma política científica, definindo recursos, definindo percentual da sua arrecadação, e hoje o Estado de São Paulo tem um parque científico respeitável. A minha pergunta, então, é nesse sentido. O que é possível fazer na esfera estadual e na esfera municipal? E na esfera nacional, que eu acredito que deveria ser a grande vanguarda dessa política maximalista, quem seria a liderança desse processo? As pequenas, elas estão afogadas, elas estão comprimidas. Muito obrigado. Então, eu responderei de três formas. Primeiro, nos estados mais ricos da federação... Agora? Agora? Primeiro, nos estados mais ricos da federação, a começar por São Paulo, muito pode ser feito no plano estadual e no plano municipal, mesmo sem a presença do governo federal. Há muita margem de manobra, como o senhor sabe. Mas essa margem de manobra é muito mais estreita nos estados mais pobres. Eu dou o exemplo do Nordeste. 30% dos brasileiros vivem no Nordeste. O Nordeste não tem projeto, desde a época de Celso Furtado. Lá se vão mais de 60 anos. O espaço do projeto que falta é ocupado por uma combinação de pseudo-projetos. Que nós poderíamos chamar a combinação do pobrismo e do são-paulismo. O pobrismo são aquelas iniciativas de pequenas cooperativas pescadores ou de fabricantes de cestas a preocupar as pessoas. Não leva a nada. É o make work. E o são-paulismo é o fascínio pelas grandes siderurgias e refinarias, o modelo industrial do século XX, que fica lá no Nordeste como enclaves, que não transformam nada. Enquanto isto, o Nordeste fervilha de dinamismo empreendedor e cultural, sem instrumentos. Vai-se, por exemplo, no interior de Pernambuco, aquela região de Toritama, do complexo Tésteo, e lá vão ver, convivendo na mesma área, todas as formas de produção na história do Ocidente desde o século XVII até o século XXI. Centenas de chamadas fábricas, que são fábricas caseiras, de grupos familiares, trabalhando no sistema que Karl Marx, da capital, descreveu como o pudding-out system. É isso que temos. E não temos nada ali. Não temos nenhum. nenhum instrumento. Tudo é inventado, até tecnologia, por gente que tem formação rudimentar. Insisto, não é preciso inventar o agente. O agente já existe. Precisa instrumentalizar as forças que já operam lá. Aí chego ao meu segundo ponto, em resposta à sua indagação. Nós temos, sim, que reconstruir o nosso federalismo. Nós copiamos dos americanos o federalismo clássico deles, que divide rigidamente as competências entre os três níveis da federação. A ideologia do federalismo é uma ideologia experimentalista. Os estados federados são descritos como laboratórios de experimentação na doutrina clássica do federalismo. mas o federalismo clássico é anti-experimentalista. Ele impede os experimentos porque inibe o trabalho conjunto entre os três níveis da federação. Portanto, para ampliar esta margem para os estados e municípios, nós teríamos de reconstruir o federalismo brasileiro. E eu dei um exemplo quando tratei da política da educação. Agora, chego ao terceiro ponto. Nada disto nos exime da tarefa de reconstruir radicalmente a nossa política industrial. no governo central. Qual é a política industrial do Brasil? Vista sem lentes rosias. A política industrial do Brasil consiste em pegar o dinheiro do trabalhador brasileiro, reunido no FAT, passar esse dinheiro do trabalhador brasileiro para o BNDES, que, por sua vez, o distribui a 20 grandes empresas bem relacionadas com o Estado brasileiro que financiam as campanhas eleitorais. É a fonte da corrupção no Brasil e uma das causas do atraso. Enquanto isto, o protagonista decisivo da economia brasileira, que é esse mundo da pequena e média empresa, dos emergentes, fica lá, órfão. Como podem os brasileiros tolerar isto? Isto é um escândalo. É um escândalo que tem que ser derrubado na marra. É uma camisa de força para o país. Isto tem que mudar radicalmente. E uma das implicações daquilo que eu descrevi como a versão maximalista do projeto é o repúdio, é a inversão dessa prioridade, que é essa política industrial, o pretexto dela, é o discurso francês de criar os campeões mundiais. E a realidade dela é a antiga prática coreana. É o discurso francês e a prática coreana. Vou dar um exemplo do que é isso na prática. Chega lá o BNDES e financia as fusões nas grandes empresas de produção da carne. Em Rondônia, onde eu fiz um trabalho voluntário como ativista, há uma classe empreendedora nascente de pequenos frigoríficos. Esses oligopólios que o BNDES financia chegam lá em Rondônia e compram os frigoríficos emergentes muitas vezes apenas para fechá-los. Aí está a nossa política industrial devastadora. Bom, enquanto alguém possa estar aí, professor, por favor, professor Vanderlei Banhato, atual presidente, condutor da Agência USP de Inovação, brilhante físico, candidato a prêmio Nobel, professor. Bom, vamos lá. Não existe candidato. Bem, primeiro eu queria agradecer a magnífica palestra, clara, mesmo para quem não é economista ou gestor, muito clara, e, ao contrário do Silvério, que elaborou muito a pergunta, a minha pergunta é mais objetiva. Eu não entendi muito bem como, na sua explicação, acontece a concorrência cooperativa. Então, eu queria que você me explicasse um pouquinho como que isso poderia, elaborar um pouquinho mais, como que é essa concorrência cooperativa que você mencionou. A segunda coisa é a parte de preparar quem vai fazer, de fato, essa revolução, como você disse, começa na escola, uma escola que pratica aí uma combinação de autoritarismo e individualismo, mas nós temos que mudar isso, e para mudar isso é necessário que quem forma os professores e as pessoas que educam também estejam de acordo com isso e queiram fazer essa mudança. Então, aí entra alguma maneira das universidades formarem de forma melhor quem forma as pessoas lá no segundo grau. Então, eu queria que você elaborasse... Mas, então, qual é o foco dessa segunda pergunta? A segunda pergunta é como que nós mudamos a forma... Eu vou lá numa escola e vou falar eu tenho que mudar aqui o esquema, mas esse professor não está preparado para isso. Pois é, mas nós já estamos começando a fazer isso. E um exemplo são a rede de institutos federais de tecnologia que já são avaliadas como entre as melhores escolas do país. Nós já temos exemplos fragmentários. agora o problema é ganhar a escala. E é claro que isso exige a formação de quadros e com a formação de quadros conduzida por uma vanguarda pedagógica que dissemine etapa por etapa novas práticas e novos materiais no conjunto das escolas. Então, o que eu imagino é que esse novo modelo de escola possa começar por iniciativas do governo federal e dos estados mais ricos. E, em seguida, numa segunda etapa, pela cooperação federativa, o governo central trabalha com os estados federais que têm a responsabilidade principal por educação secundária para transformar a natureza do resto das escolas, que é o grosso das escolas no ensino médio, sob responsabilidade estonual. Nós não podemos imaginar que este paradigma pedagógico vá ser transformado de um dia para o outro. Mas, desde que haja exemplos tangíveis, a possibilidade de transformação se torna real. o método de transformação é sempre o método dos profetas. O profeta marca um caminho pelo impulso visionário, mas, depois, ele demonstra o exemplo agora, porque todos somos como São Tomé e precisamos tocar a ferida para crer. O profeta dá a primeira prestação e é isso que nós temos que fazer. A resposta numa democracia, a pergunta quem é o profeta é muito clara. Profetas somos todos e o que nós queremos é a disseminação dessas práticas experimentalistas no conjunto do povo brasileiro. Agora, a cooperação, a concorrência cooperativa. é uma maneira conveniente de designar todo um espectro de práticas. Práticas em que o empreendedor, a empresa pequena ou média, continua normalmente concorrendo com as outras similares. não está num regime estreito de cooperativa. A cooperativa no sentido estreito é o caso limite. Mas, apesar de manter a autonomia e de continuar a concorrer com os similares, faz mutirão de certos recursos tecnológicos. vou dar um exemplo rudimentar da agricultura do século XIX. Um grupo de pequenos fazendeiros de escala familiar compartilha o trator. Isto é a concorrência cooperativa. Eles estão competindo uns com os outros. Agora, nas formas mais complexas de produção, as práticas da concorrência cooperativa têm de ser elaboradas. E nós precisamos criar regimes jurídicos que facilitem a concorrência cooperativa. No futuro, o horizonte disso para a transformação subsequente é a criação de novos regimes de propriedade que facilitem a coexistência de direitos simultâneos nos mesmos recursos produtivos. A nossa concepção tradicional de propriedade é uma concepção criada no século XIX. É a propriedade como um direito unificado. Mas, na história universal do direito, a propriedade unificada é uma anomalia. É um caso limite. O que predomina na maioria das situações é a desagregação do direito de propriedade. em faculdades diferentes superpostas nos mesmos recursos produtivos. A evolução posterior da concorrência cooperativa exigiria a multiplicação de regimes alternativos de propriedade privada e social que passariam a coexistir na mesma economia de mercado. por que que uma economia de mercado precisa estar presa a um único sistema de direito contratual e de propriedade? Não deve ser. A economia de mercado não tem uma forma singular e necessária e natural. Ela tem variações. E para avançarmos projetos como o projeto que eu chamei de vanguardismo fora da vanguarda, nós precisamos reinventar o instrumental jurídico da economia de mercado inclusive os regimes de propriedade. Isto ocorre de forma fragmentária no mundo mas não de uma maneira clara ou organizada. Eu dou o exemplo da China. então na China há um vasto espectro de formas de combinação de empresas entre si ou de empresas com o Estado que é uma acomodação para a criação de um novo tipo de mercado junto com a manutenção do despotismo político. mas é uma espécie de movimentação browniana que vem de baixo e que seria capaz de ser mobilizado para projetos consequentes de transformação estrutural. Esses projetos costumam não ser articulados no mundo por uma razão básica. A razão básica é que na situação atual do mundo na ditadura de não alternativa sobre a qual vivemos no mundo os progressistas em geral não tem projeto. O projeto deles é o projeto de seus adversários conservadores com desconto de 10%. Então, eles se apresentam na história como as pessoas que vão humanizar o inevitável. E é isso que nós temos no Brasil. Qual é a ideia dominante na política brasileira? Muitos partidos, mas só uma ideia. A ideia da Suécia tropical. É uma Suécia fantasiada. Então, todo o político no Brasil é social liberal ou social democrata. O que é o social? O social é o açúcar para dourar a pílula do modelo econômico. É isso que fazem os políticos brasileiros. Mas o povo brasileiro não quer açúcar. O povo brasileiro quer botar para quebrar. Quer ação. Quer construção. Quer poder fazer algo em suas vidas. E toda essa discussão sobre as pequenas e médias empresas tem a ver com isso. É a alternativa ao açúcar. Eu sou Nelson Passaroto, por favor. professor da Universidade Federal de Santa Catarina, estudioso e colega aqui nas pesquisas em relação à formação de redes de cooperação de pequenas e médias empresas. Conheceu bem a realidade da Terceira Itália. Por favor. Professor. Muito bem. Cumprimento a todos. Eu acompanhei já desde a década de 90, até por ter sido secretário, executivo e fundador do Fórum Catarinense de Desenvolvimento, presidente da Câmara das Aglomerações Produtivas e Redes de Empresas. eu acompanhei a mudança de postura das instituições patronais, associações de micro e pequenas empresas, associações comerciais e industriais, a federação de indústria e seus sindicatos patronais, a mudança da postura de reivindicatória simplesmente para uma postura mais proativa de estimular esses programas com as pequenas empresas de passarem a atuar de maneira cooperada. Então, nós tivemos lá o projeto Empreender, que depois acabou se espalhando pelo Sebrae Nacional para o Brasil inteiro e as associações comerciais e as amplas associações de micro e pequenas empresas governavam esses programas, os núcleos setoriais nas micro-regiões. Depois, o Sebrae Nacional acabou encampando por segunda gestão do governo Fernando Henrique no projeto de reinvenção do Sebrae Nacional. Começou a se trabalhar com os programas de arranjos produtivos. Mas o que eu noto é que nos governos parece que parece que se dá apoio para isso, mas não se dá. Por exemplo, no governo Fernando Henrique, a primeira versão do estatuto da microempresa tinha lá, se não me engano, no artigo 18, a possibilidade das empresas criarem cooperativas. Foi vetado. Depois, na segunda versão do governo Lula, o marco regulatório para as empresas formarem consórcios, podiam, desde que todas fossem do regime do simples. Ou seja, uma limitação muito grande. E acabou acontecendo coisas do tipo, lá em Joinville, por exemplo, a Ajorpem, Associação, Joinville Lens das Pequenas Empresas, estimulou a rede da criação da rede Masterville de pequenos supermercados. Isso aí tem muitos casos aí pelo Brasil. Aí, uma das ações conjuntas eram promoções conjuntas, então, já que estavam todos na mesma rede. Aí, o supermercado Grandalhão, da Big, que depois foi comprado pela Walmart, entrou na justiça por formação de cartel. Ou seja, alguma coisa ridícula. Os pequenos, atuando numa rede mais defensiva, talvez todos eles juntos não comercializavam tanto quanto o grande. Acabam sendo processados por formação de cartel, por não ter um marco regulatório e parece que essa coisa não anda. No governo federal, aí, no tempo do Lula, teve o Furlan, comandou o primeiro seminário de APLs, ele participou de todo o evento. No terceiro seminário, foi o representante do secretário do ministério, aí, eu acho que a Cândida Servieri, até estávamos lembrando do nome, era a técnica lá, entusiasmada, mas era só ela. e parece que a coisa não anda, e nos governos estaduais também existe isso aí, parece que são muito mais preocupados em trazer uma grande indústria. Entendi, entendi. O que que falta no governo federal para agarrar isso aí, como um programa nacional? Mas isso, não, o salvamento não vem do governo, salvamento tem que ver de um movimento na sociedade. Esse foi o ponto central da minha intervenção. A argumentação contra a versão minimalista e a favor da versão maximalista. Todos os políticos e partidos rendem homenagem às pequenas e médias empresas. É parte da retórica oficial da política brasileira, não dá em nada. Até o BNDES tem os seus programas de pequenas e médias empresas. Vá lá ver, não tem nada, praticamente. e isto é apenas uma genuflexão. Por outro lado, as associações de pequenas e médias empresas se apresentam no país como lobby. E o país se sente estrangulado por um conjunto de lobbies. Não quer saber de lobby. Cada um puxando para o céu. Então, me dê um alívio tributário, alivie o ônus regulatório, e assim por diante. Eles acham que isso é o prático. e que um projeto ambicioso como esse que eu defendi é um sonho. Mas é o oposto. Porque no caminho do projeto minimalista, eles continuam a afundar num pragmatismo antipragmático. São condenados e isolados como lobby. E os políticos continuam a prestar aquelas homenagens ou as pequenas e médias empresas. isso não vai mudar se não houver uma ruptura com essa versão minimalista em favor de uma outra ideia. A outra ideia é criar um movimento em que esta causa se identifica aos olhos do povo brasileiro com a causa nacional. E aí, a pequena e média empresa e o vanguardismo fora da vanguarda sobem na onda dessa inflexão nacional. Só assim. Agora, neste momento, nós estamos vivendo uma possibilidade de inflexão. O que vai ser agora o segundo mandato da presidente Dilma? Há duas grandes possibilidades. uma possibilidade é que, diante do esgotamento do modelo anterior de crescimento, a democratização da demanda, como eu chamei, e a produção e exportação de commodities, o governo central vai tentar dar uma sobrevida ao ciclo já esgotado, combinando a tentativa de perpetuação do ciclo anterior com uma rendição parcial aos mercados financeiros, para que eles deem um alívio e permitam a continuidade do ciclo já malogrado. Esta é uma possibilidade. A outra possibilidade é construir um outro ciclo. Ambas as possibilidades exigirão sacrifício, inclusive sacrifício fiscal do povo brasileiro. Mas é preciso saber sacrifício para quê? Sacrifício para a rendição aos mercados financeiros, sacrifício para a tentativa frívola de perpetuar o ciclo anterior, ou sacrifício para construir o paradigma alternativo. É nesta realidade política, nesta circunstância imediata, que se coloca a problemática das pequenas e médias empresas. Elas vão continuar a ser apenas um dos cinquenta lobbies que estão lá famintos diante do altar do poder? ou vão construir um movimento para ajudar a organizar esta inflexão nacional, identificar a causa deles com a causa do país? Fora daí, não há possibilidade de mudar a realidade que o senhor descreve. acho que temos tempo para mais uma ou duas perguntas, antes de passar a apresentação do professor Wanderlei. O professor Wanderlei tem uma tolerância mais alguns minutos, tudo bem? Então, está bom. Quem está aqui? Ah, o Iago Cavalcante. O Iago acabou de concluir um trabalho de iniciação científica. Por favor, Iago. Bom dia a todos. Cumprimentar o professor Amato e, especialmente, o professor Mangabeira pela palestra brilhante, parabéns. Minha pergunta vai no sentido que o senhor colocou que, atualmente, as pequenas e médias empresas no Brasil encontram-se ilhadas. E não há uma articulação, apesar de elas proverem bastante inovação, não há uma articulação no sentido de atingir um novo paradigma de produção. E o senhor coloca como alternativa, uma alternativa positiva, seria grandes empresas e, em volta delas, uma penumbra a partir da qual inovações fossem surgindo, fossem assimiladas por essas grandes empresas. Mas, se eu entendi bem... Primeiro, deixa eu fazer uma parte aí, só algumas correções. Eu não disse que as pequenas e médias empresas estão ilhadas. O que eu disse é que, no mundo em geral, as vanguardas estão ilhadas. As pequenas e médias empresas não podem ser descritas no Brasil como ilhadas, porque elas são a maioria do sistema produtivo. o problema delas é que elas são, na grande maioria, retrógradas. Isso sim. Esse é o problema. Agora, depois, em outro momento do meu raciocínio, eu observei que, na maior parte das economias mais dinâmicas do mundo, em volta das maiores empresas, há uma penumbra de empresas menores, porém, vanguardistas. A nós nos falta essa penumbra, porque nós temos pouquíssimas empresas menores do Brasil que estejam realmente na vanguarda tecnológica e organizativa. Isso tudo faz parte do pano de fundo da realidade dentro da qual nós teríamos de articular alternativas. Certo. Mas, por mais que eu vejo essa vanguarda, essa penumbra de pequenas e médias empresas vanguardistas e essas grandes empresas assimilassem tecnologias e inovações providas para as pequenas empresas, não teria uma continuidade de lógica e de hegemonia das grandes empresas? E como pensar isso dentro do Brasil quando o senhor mesmo coloca que as grandes empresas são retrógradas e muitas vezes tuteladas por poucos? Não necessariamente. Eu acho que agora, cada vez menos, há uma necessidade de organizar a produção sob a forma jurídica de grandes corporações, de grandes empresas. Não há nenhuma necessidade econômica disso. Veja que agora a produção mundial está sendo organizada cada vez mais na forma de redes descentralizadas de relações contratuais. O que nós imaginamos como a forma natural de organização da produção, que é a constituição de uma força estável de trabalho em grandes unidades produtivas, sob a égide de grandes empresas, é possível que seja vista retrospectivamente como um interlúdio breve entre dois longos períodos históricos em que a produção foi organizada de forma descentralizada. Antes de meados do século XIX, a produção foi organizada sobretudo na forma de relações contratuais descentralizadas. Agora volta a ser a nível global. A grande empresa se pode aproveitar disso, inclusive para se livrar de uma força de trabalho estável e designar componentes da produção para serem feitos em diferentes países de acordo com as conveniências. Aproveitando-se do repertório estreito de opções que existem no mundo, mas aquilo que se identifica como natural, que é a hegemonia natural da grande empresa, não tem nada de natural. ela é uma construção política e jurídica que já está sendo transformada na realidade. Bom, mais uma pergunta. Eu teria uma questão, se me permite, se a platéria me permite. O professor, o senhor comentou que, claro, durante todo o século XX, o grande debate entre arranjos ou modelos econômicos orientados para o mercado e aqueles intervencionistas onde o Estado centralizava meios de produção etc. A grande controvérsia ideológica que, acho que, ainda, a gente tem um rescaldo até os dias de hoje. Agora, o desafio, como o senhor muito bem colocou, é desenvolver práticas cooperativas amigáveis à inovação. Eu queria que o senhor discutisse um pouco mais nessa perspectiva, como o senhor avalia o papel da universidade, e, em particular, de uma universidade que nasceu, se desenvolveu e, até hoje, ainda ela é dirigida à formação das elites pensantes e que fornece mão de obra altamente qualificada, diferenciada para os setores oligopolistas. Na realidade, acho que um pouco assim, os alunos que faltavam aqui, realmente, são a tradução da falta de interesse em relação à discussão de questões relativas à pequena e média empresa. O papel da universidade, sobretudo, num país como o Brasil, é aprofundar o entendimento do existente, ampliando a imaginação do possível. Qual é a essência do conhecimento? A essência do conhecimento está na capacidade de imaginar a transformação, como na ciência natural. Entender o fenômeno é entender aquilo que ele pode vir a ser quando ocorrem determinadas intervenções ou mudanças. Sem imaginar a transformação, não há como entender o existente. Agora, o que é que nós temos dominando nas ciências sociais e nas humanidades, sociais, nos países ricos do Atlântico Norte, nas ciências sociais positivas, como economia, uma série de práticas de racionalização retrospectiva. É aquilo que nós chamamos na história da filosofia o hegelianismo de direita. É a racionalização do real. É uma mistificação. Nas disciplinas normativas de filosofia política e teoria jurídica, nós temos um conjunto de operações pseudo-filosóficas para justificar as práticas compensatórias, como as teorias de justiça que prevalecem no mundo anglo-saxão são uma justificativa pseudo-filosófica das políticas compensatórias da social-democracia convencional. E, na teoria jurídica, é a idealização do direito como um sistema de princípios e políticas públicas. E, nas humanidades, o que nós temos é um aventureirismo subjetivista inteiramente desconectado da tentativa de reimaginar e reconstruir a sociedade. É isso que nós temos. E os paladistas, destas tendências, se apresentam falsamente como inimigos quando, na verdade, são aliados no desarmamento da imaginação transformadora. E, agora, chegamos à vida intelectual no Brasil. A nossa vocação seria cultivar aqui o que não existe lá, que é a imaginação das futuras e da sua transformação. E o que é que nós temos dominando na alta academia brasileira? São duas correntes. Uma corrente é a imitação das ciências sociais tal como cultivadas na academia americana. Essa racionalização retrospectiva. E a outra vertente da alta academia brasileira é o neomarxismo. É o neomarxismo encolhido anão. Recebeu do espírito da época um foice e, com esse foice, cortou o marxismo ao meio. Jogou fora a parte boa, as aspirações transformadoras e ficou com a parte ruim, o fatalismo histórico. E a nossa vida intelectual é a combinação dessas duas correntes. Entoando o couro do fatalismo para desacreditar como voluntarismo jacobino, qualquer tentativa de reimaginar o país. O que é necessário, então. Rebeldia. Rebeldia contra o colonialismo mental. E formação de um outro tipo de prática intelectual no nosso país. Obrigado. Eu pediria para você, talvez, após aqui a apresentação do professor. Pode, professor. Não, mas podemos continuar depois a discussão informalmente. Não, mas... Eu, 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 eu vou ler aí. Não, fique à vontade. Senta a mesa aqui. Por favor, vai. Não, agora é um bom momento para ir passar para o outro. Não, não, não. Você fica à vontade. Ah, por favor. Então, eu vou deixar o cara aqui. Então, você vai falar um pouquinho só. Eu vou falar um pouquinho. Vai. Não, você vai falar um pouquinho só. Vamos falar um pouquinho só. Por favor. Aqui. É mais um provocador. Você vai ficar aqui no meio de provocações. Bom, eu acho que essa oportunidade é tão importante e única onde nós estamos tão próximos de poder conversar com uma pessoa que tem uma ideia muito clara do que nós já deveríamos ter feito, de ter construído a ideia, que eu acho um desperdício, realmente, eu vir aqui falar da Agência USP de Inovação, como a gente está atuando, que eu tenho tantas oportunidades de falar isso, em tantos locais aqui dentro do Brasil. Então, eu realmente queria propor que a gente continuasse a discussão. Eu gostaria de colocar alguns aspectos sobre a maneira que a gente tem enfrentado os problemas, como que a gente tem tentado fazer a universidade se inserir num programa maior como esse apresentado e a gente continuasse o debate e realmente explorasse um pouco mais, no bom sentido, a presença do professor que está aqui, porque eu acho que é uma oportunidade única. Então, se vocês concordam e você não, eu gostaria de fazer assim, de continuar realmente, que a gente continuasse discutindo essa ideia que foi colocada, que me parece ser um plano global muito interessante, não é? Eu vou já dizer qual é o eixo do meu trabalho. Eu sou físico, atômico e molecular, sou formado no seu vizinho, descendo a avenida, você encontra o MIT, eu me formei lá, trabalho com superfluidos, mecânica quântica, então, eu sou uma pessoa, um físico, não é? Aí você deve estar perguntando, e o que você está fazendo aqui? Eu estou aqui porque, primeiro, eu tive uma formação no local onde todo mundo deve contribuir com a inovação. Inovação, para nós, é um estado de alerta, onde qualquer pessoa que pensa pode contribuir. Não importa se ele trabalha com ciência básica, aplicada, tanto é que, lá em São Carlos, nós criamos 40 empresas na área de ótica. hoje é o maior parque de empresas da área de ótica da América Latina, e são pequenas e médias, estão tentando trabalhar na forma de consórcio, elas têm um pouquinho a ver com isso, não é? Então, eu não sou da área de gestão, mas eu sou da área de prática de inovação. E é por isso que me trouxeram aqui para a agência USP, porque uma agência de inovação dentro da universidade não é um escritório de negócio. Nós não temos nem cliente. A Universidade de São Paulo tem hoje, professor, 1.200 patentes na prateleira, que é um prejuízo de quase meio milhão de reais por ano para a manutenção dessas patentes. E a gente tem que mudar um pouco a forma cultural de se enxergar. Hoje as pessoas querem fazer patente para ter currículo, onde a gente deveria fazer patente para ter garantias de avançar a economia, de ter garantias de decidir como avançar. Então, a agência e o meu eixo de trabalho aqui com a administração da universidade é tentar promover a inovação na Universidade de São Paulo, tanto da cultura, mostrar que precisamos, sim, criar clientes para a tecnologia, temos que criar muitas empresas. hoje a Universidade de São Paulo cuida já de quatro incubadoras, temos quase 270 empresas incubadas, entre a incubadora aqui do Cietec, que agora é da Universidade de São Paulo, a incubadora de Ribeirão Preto, a incubadora de Piracicaba, Pirassununga, Lorena, a zona a IACH. Então, nós temos tentado fazer com aquilo que a gente consegue, a gente produz recursos humanos, produz conhecimento, gera infraestrutura, e isso tem que, de alguma maneira, contribuir com a formação de empresas, pelo menos. Nós não trabalhamos, a universidade não produz nada além de conhecimento e gente. só que nós temos que realmente estar junto com essa luta. Nós temos que formar os ingredientes para a produção brasileira. E isso vem dos estudantes, vem do empreendedorismo, lá em Harvard, no dormitório, tem o clube do empreendedorismo, lá tem. Aqui no nosso dormitório tem o clube do samba, que todo dia termina o dia sambando ao lado da raia olímpica, não é isso? Então, essas coisas todas a gente tem, não que não seja legal sambar, mas não só sambar. Então, a agência, ela não é um escritório de negócio, e eu acho que essa é a minha grande contribuição, eu tenho dado patentes, eu tenho licenciado o patente a um real, porque você, você inibe, a universidade já inibe tudo, tudo aqui é difícil. Aliás, eu descobri que pedir demissão da universidade de São Paulo é difícil. Quer dizer, é um absurdo, professor quer ir embora para outro lugar, difícil. É um processo complicado? É verdade. Vocês estão dando risada, mas é uma grande verdade. Então, nós temos que minimizar essas dificuldades, não é? Todo mundo sabe que como está, não pode continuar. É como o professor colocou muito bem, nós estamos presos a certos cipós, não é? Que não deixam a gente explorar a mata. A gente fica amarradinho lá, parece que é um macaco que não sabe pular de galho em galho, ele só sabe se pendurar no cipó. É isso que nós somos, não é? E a universidade, que é onde deforma a gente, é onde pode sair ideias, ela não pode contribuir com essa continuidade. Então, a gente tem tentado mudar a forma com que a universidade possa contribuir com tudo isso. Eu, como o tema é o contexto internacional, apesar de físico, professor, eu tenho tentado me aventurar um pouquinho nos modelos. E eu enxergo dentro da universidade, todas as atividades, eu divido em atividades que a gente tem que percorrer, envolvo muito estudante, a agência USP de inovação, ela trabalha com 20 funcionários, 44 estagiários. Porque nós temos essa vertente educacional, nós não temos gente ainda, ele mesmo disse. Nós temos que formar os agentes que vão estar capacitados a fazer a transformação que precisa ser feita. Então, eu não poderia trabalhar com funcionários, eu tenho que trabalhar com estagiários na maior parte, inclusive muitos de direito. a parte de propriedade intelectual, a parte de direito voltado aos negócios, é muito pobre no Brasil de uma forma geral. Contratos, principalmente a interface público-privado, aqui parece que é uma loucura, nada pode, nunca foi, nunca será. Eu tenho sentado constantemente com assessoria jurídica da universidade, aqui nós não podemos, um professor aqui não pode ajudar os seus alunos a formar uma empresa e contribuir com a empresa. Não existe o modelo do mentor, não existe o docente empreendedor. Se você contribuir para abrir uma empresa, você não pode usar a sua infraestrutura. Mas então, uma empresa nasceu, uma nova forma de fazer a rastreabilidade de carne, que me parece uma coisa importante para o Brasil. E cada vez mais eles querem rastreabilidade, querem saber, não, essa carne é a carne que você está falando que é. Então, eles fazem ensaios biológicos. Teve um pessoal aqui da universidade, onde quem tem a infraestrutura é o professor. Então, vamos começar uma empresa. Começa a empresa, ele não pode colaborar com aquela empresa. Ele pode se ele não for parte, mas se ele não for parte, os garotos que estão começando não vão. Isso é um país de incerteza, não é? É um país que às vezes a gente ganha um projeto de cinco anos de financiamento para o primeiro ano. aí acaba, morte súbita. Você me permite dar um exemplo da realidade muito próxima da gente aqui? Eu permito, mas deixa eu desenhar o perfil, porque eu vou começar a usar o professor aqui. Então, do ponto de vista internacional, eu acho que o Brasil tem que olhar muito para a América Latina. Algumas empresas que eu tenho acompanhado e que têm feito parcerias e levado os seus produtos para a América Latina estão se dando melhor do que aqueles que querem conquistar o mundo todo. Eu acho que é um pouco isso que foi colocado. Talvez a gente não é tão grande como uma Samsung, mas pode ser uma pequena empresa que está atendendo o Chile, a Argentina, a Peru. Não é? Existem realmente muitos nichos que as empresas brasileiras poderiam começar o seu exercício da internacionalização com a América Latina. Eu tenho tentado fazer convênio entre empresas nascentes. O primeiro foi feito com o Chile. Não sei se tem alguém do Chile aqui. Fomos lá no Chile, fizemos uma cooperação. De repente, nós estamos vendo que já tem a possibilidade de uma filial brasileira estar lá no Chile junto com aqueles lá, atendendo as necessidades, expandindo um pouquinho o seu domínio e uma empresa do Chile está aqui conquistando um pouco do nosso mercado, tudo é troca, afinal, através desse modelo. E eu queria colocar, inclusive, para o professor que eu enxergo as commodities não como um mal. Tanto é que eu escrevi um texto chamado O Vice-Versa da Commodity e Tecnologia. Porque eu tenho visto que hoje eletrônica é commodity. A gente compra eletrônica da China como commodity. E, por outro lado, está exportando grãos já com um grande teor tecnológico. O Brasil, hoje, ele exporta, ele é responsável por uma fração considerável, se não me engano, já está chegando aos 25%, não é isso? Do consumo de grão do mundo. Mas não é uma commodity comum. Você acha que a gente produz soja comum? A gente produz uma commodity tecnológica. A Embrapa trabalhou há muito tempo. A própria Universidade de São Paulo contribuiu muito na parte de seleção genética de grãos. Nós conquistamos um marco legal e importante, que é o uso dos transgênicos. Nós estamos mais avançados com os Estados Unidos em algumas coisas, no uso dos transgênicos, não é? E a gente não pode olhar isso como algo que tem que ser... Porque, realmente, alimentar o mundo e, com isso, progredir a sociedade brasileira, não pode ser uma coisa ruim. Agora, tem que ser feita de forma esperta, obviamente. Então, nem toda commodity é maléfica dentro da economia brasileira. Eu acho que nós temos que começar a falar em commodities tecnológicas. Está certo? Porque nós estamos começando nesse ponto. Produção de carne brasileira, o Brasil está agareando. Ele começou com os rodízios, aquelas rotações que o pessoal faz na parte de gados e tudo isso, que é uma invenção brasileira. A forma de alimentar segura. E a gente está conquistando o mundo com a carne brasileira. Eu já vi na Itália, na região de Trieste, carne brasileira. Está certo que foi naquela época que a vaca louca, dizer que a vaca era brasileira era um bom negócio. Mas, de qualquer maneira, eu acho que é uma oportunidade onde nós temos que realmente, eu acho que a agricultura e agronegócio para o Brasil tem que ser visto como grande oportunidade e não como algo, como a gente vê nos discursos toda hora, que nós temos que eliminar essa parte. a forma de produzir, se são grandes empresas ou se isso pode ser segmentado num modelo de agronegócio que sustenta pequenas e médias, aí é uma coisa a discutir. Então, aqui vem a minha primeira pergunta para o professor, é sobre essa parte. O que nós temos que fazer? Nós temos que realmente olhar a parte de commodities que nós somos bons, estamos nos tornando melhores, como oportunidade para o Brasil e como, quem sabe, mais um elemento nessa revolução ou isso realmente é maléfico? Nós não podemos olhar commodity como uma solução econômica para o Brasil. Há uma ambiguidade no conceito de commodity. Então, o conceito vulgar de commodity é produto primário pouco transformado. o senhor se referiu a um outro conceito, algo distinto, que é o produto padronizado e, portanto, fungível, que é um conceito mais técnico de commodity. E é verdade que os produtos agropecuários e minerais podem ascender a graus sucessivos de agregação de valor. Nós temos muito caminho ainda andar na agregação de valor na nossa produção agropecuária e mineral. Eu concordo em princípio, mas não é isso que eu me referia. Quando eu falei nas bases do nosso modelo esgotado de crescimento, eu dizia a nossa estratégia de crescimento até agora teve essas duas bases nas décadas recentes. A expansão do acesso ao consumo, a massificação do consumo e o aproveitamento dos recursos naturais, transformados até certo ponto. Veja, por exemplo, o caso da mineração, que é um dos principais elementos na nossa pauta de exportação, muito pouco transformado. e, por conseguinte, uma involução qualitativa no nosso perfil de produção e de exportação. Uma das consequências dessa realidade é que a economia brasileira poderia ser descrita agora de forma simples da seguinte maneira. Nós temos um setor de commodities muito pequeno com respeito ao número de pessoas que empregam e altamente eficiente, está na vanguarda mundial. Nós temos um setor industrial que não escapou ainda do fordismo tardio, com poucas exceções. E nós temos uma vasta economia de serviços que, na sua preponderância, é medíocre. essa é a realidade. E essa realidade não faz justiça ao imenso dinamismo do país. Esse caldeirão de energia humana que fervilha e que se desperdiça. Onde está a vanguarda? A vanguarda está naquele pequeno setor de commodities. E qual... Então, em vez de ter um debate técnico sobre um horizonte de agregação de valor no setor de commodities, nós temos que enfrentar a realidade. Este setor de commodities não pode empregar nem de longe a maioria do povo brasileiro. E não pode aproveitar e qualificar o dinamismo dos brasileiros. Nós temos que transformar o resto. E esse é o objeto da discussão. Muito bem. Vamos discutir aqui entre nós um pouco para a gente poder... O Vanderlei, eu só queria dizer o seguinte... Ah, você tem uma colocação. Não, um dado da... Um contraponto, um contra-exemplo da disfunção quando eu encaminhei a questão do papel da universidade. Um dado da realidade. Estamos formando no curso de engenharia de produção cerca de 70 engenheiros por ano e a grande maioria deles, se não é quase a totalidade, ou vai trabalhar no banco ou vai trabalhar numa empresa multinacional de consultoria estratégica. A discussão que teme esse nosso evento aqui está de longe, distante do aparato mental, da expectativa de vida dos engenheiros que a escola, que a Universidade de São Paulo faz. Mas, João, o que acontece é que na sala de aula a gente prepara esses estudantes. A gente, em geral, joga tudo em cima dos estudantes, desinteressados. Veja você, querem sambar, querem só ver internet. Eu estou dando aula, eles estão no Wikipedia, mas a aula que a gente dá é desastrosa. Exatamente. É uma aula, como ele disse, autoritária, individualizada. Quer dizer, o estudante é individualista e nós somos autoritários. Então, junta tudo que não precisava na sala de aula para a forma moderna de fazer. Correto? Quantas vezes você fez entrevista com seus alunos para discutir um tema? Criou grupinhos, como se faz hoje em dia, o pessoal dá muito pouca aula e dá muito desafio. Está certo? Eu dei um curso lá em São Carlos, na área de estrutura da matéria, par de física. 46 alunos, eu dividi em grupos. Toda semana eu dava duas horas e as outras quatro horas de aula tinha que se enfrentar a um desafio. Eu dava um desafio. Eles tinham que vencer em equipe e vim discutir comigo. Está certo? Muda um pouco, mas nós não fazemos isso. A Universidade de São Paulo, ela resiste a quase tudo que é modernização na forma de dar aula. A Poli tem muitas iniciativas para melhorar, mas a gente culpa, às vezes, o estudante e nós somos o culpado. A forma que a gente ensina, as mentes que a gente está criando, eu realmente não sei se nós estamos preparados. Eu sou, o meu poder de interpretação também é muito pequeno, mas o que eu enxergo por aí, dentro da própria Universidade de São Paulo, que é a maior universidade do país, e fora, na sociedade, eu não sei o quanto nós estamos preparados para dar início a realmente uma revolução que precisa. Seria interessante saber quais seriam os pontos de partida. Se a gente vai fazer essa, como que é, a vanguarda fora, o vanguardismo fora da vanguarda, nós temos que ter alguns pontos iniciais, nós temos que botar algumas pedras para a gente começar a apoiar o nosso pé. E eu queria saber do professor, que certamente entre nós é a pessoa que mais pensou no seu próprio modelo, quais seriam essas pedras. Se eu tivesse que começar hoje, eu começaria onde? Me diga meia dúzia. Não, mas é o que eu descrevi, descrevi, eu, olha, vou responder a pergunta direta e depois fazer um comentário mais geral. As duas agendas que eu descrevi, a agenda da construção do novo marco institucional e a agenda da capacitação, não tem nada de marciano, nada de distante. Isso já, já, já existem no Brasil hoje, antecipações dessas duas agendas. Eu disse, os institutos federais de tecnologia são um exemplo da agenda da capacitação. O vocabulário brasileiro dos arranjos produtivos locais é uma versão brasileira daquilo que eu chamei de coordenação estratégica descentralizada e concorrência cooperativa, sem o propósito maior que eu adorguei. Nós já temos materiais à mão. Essas antecipações proféticas já existem no país. agora, em qual delas insistir é algo que depende das circunstâncias. Aí é cada um vendo onde está, em que governo está, em que força social está, para ver que instrumento está na mão e que parte dessa agenda é mais suscetível do próximo passo. eu acho que é um grande erro propalar um dogma sobre a sequência necessária. Não há sequência necessária. E essa observação me leva ao meu comentário mais geral sobre o pensamento programático. se eu proponho uma coisa distante do que existe, vocês vão dizer, é muito bonito, é muito interessante, mas é uma utopia. Se eu proponho algo próximo ao que existe, vocês vão responder, é viável, mas é trivial. E no clima atual de opinião que existe no mundo, nesta ditadura de não alternativas, tudo que se pode propor parece ou tópico ou trivial. É um falso dilema, é um dilema que resulta de um mal entendido a respeito da prática transformadora e do pensamento programático. Prática transformadora e proposta programática não é planilha, é sucessão de passos. não é arquitetura, é música. Os dois atributos mais importantes de uma proposta programática são, primeiro, que marque o rumo, a direção, qualquer direção que vale a pena ser pensada pode ser imaginada num ponto de vista distante ou num ponto de vista próximo ao que já existe. E, segundo, que na circunstância concreta responda a sua indagação. Quais os primeiros passos para começar a trilhar aquele caminho? Aí é circunstancial. Aí depende do contexto concreto. Agora, por que acontece isto? Porque as grandes narrativas de transformação que nós temos na história do pensamento passaram a ser inacreditáveis. Ninguém mais acredita nas narrativas como o marxismo. As pessoas ainda usam o vocabulário dos interesses de classe, o conceito de capitalismo como um sistema, mas o ideário que faz sentido desse vocabulário está desacreditado. Então, nós não temos agora um entendimento organizado da transformação. Na ausência de um entendimento da transformação, nós nos resignamos a um conceito bastardo de realismo político. O realismo é aquilo que é próximo ao que já existe. Aí é fácil. E isto ajuda a explicar aquele falso dilema de que tudo parece ser ou tópico ou trivial. Essa é a realidade em que nós estamos. E tem, então, dois concertos. O concerto prático de dar os passos, os primeiros passos marcando o rumo. Resultado, esperança. Esperança não é a causa da ação, esperança é a consequência da ação. Ninguém precisa ser esperançoso para vir. Agindo, se torna esperançoso. E depois tem o conceito teórico, que é rebelar-se contra essas mistificações que dominam o pensamento nas ciências sociais e nas humanidades e construir aqui, no Brasil, outra vocação intelectual rebelde, como eu já disse. O André, eu só queria aqui registrar também que eu talvez tenha pintado um quadro muito negro, mas também algumas coisas de bom acontecem. Ontem, por exemplo, um nosso colega, um professor recentemente contratado, recentemente, três anos, já um pouco, acho que alinhado com essa ideia do vanguardismo transformador, ele submeteu um projeto de um patrocínio de uma empresa privada, de um banco privado, de inovação no ensino, exatamente um pouco numa tecla que a gente está batendo. E entre mil propostas do Brasil inteiro, ele foi vencedor. e o que que ele fez? Quer dizer, as condições não eram nada favoráveis, não havia espaço para criar laboratório, estamos reivindicando um novo espaço lá para o departamento. Ele usou um espaço que era de uma lanchonete que estava desativada e lá colocou equipamentos, conseguiu contribuições de empresas com equipamentos de impressora 3D, equipamentos de informática e tem estimulado, de alguma forma, tem revolucionado o método de ensino em convênio com universidades do patamar de uma universidade de Stanford e uma rede de inovação de ensino no mundo inteiro e é esse prêmio. Agora, de fato, é que tem atraído um dos alunos, alguns alunos devem estar presentes aqui, tem atraído o interesse dos alunos exatamente por romper esse paradigma clássico de ensino aprendizado, de caráter tão autoritário e que estimula o individualismo, que, aliás, é um estímulo que permeia também os critérios e avaliação do desempenho nosso, de professores, que é a publicação de paper e, enfim, a produção individualista do conhecimento. Agora, agora, permita, professor, uma observação. Eu acho que há um descompasso entre a nossa discussão, o objeto da nossa discussão e a composição do nosso grupo. Sim. porque nós somos simpatizantes e defensores de alternativas, mas nós deveríamos estar aqui com os pequenos e médios empresários. Sim. Porque, senão, nós estamos pregando para nós mesmos. É claro que nós temos que formular uma ideia. Nós temos que ter uma ideia e, antes de conceber táticas e saber qual é o rumo, evitar estar na situação comum dos progressistas do mundo, que é fingir em estar escondendo por razões táticas um plano que eles não têm. Nós temos que formular o ideário, mas, em seguida, popularizá-lo e tratar com os interessados. Então, eu ataquei a ideia dos pequenos e das pequenas e médias empresas como lobby, mas o lobby não está aqui presente. Não. Eu quero discutir com o lobby. Professor, eu tenho uma... Discutir só entre nós não vai resolver o nosso... É um processo endógeno, também concordo. Agora, eu tenho uma leitura desse fato... Mas não é a ideia. Por que eles não estão aqui? Eu já ouvi isso anteriormente e eu acho que isso ainda continua. Por quê? Porque a universidade é algo que está não só distante do setor produtivo, ainda, com raríssimas exceções, professor, mas está distante e de costas para a realidade da empresa. Bom, eu tenho que me defender aí, porque, como coordenador da agência, hoje nós estamos assinando um contrato a cada dois dias com empresas que convivem com a gente na universidade, usam estudantes da universidade e absorvem e desenvolvem tecnologia junto com a universidade. Então, hoje são mais de 120 projetos por ano que estão sendo feitos com o setor privado. Novado. Então, nós estamos distante, mas não estamos de costas. Está certo? E também não estamos andando contra, estamos andando na mesma direção. Eu acho que voltando exatamente ao que ele disse, nós temos que ser muito cuidadosos com esse negócio de inovação, vanguardismo na vanguarda. Inovação é uma palavra cheirosa, bonita, mas, às vezes, ela é espinhosa. E eu percebo que na academia brasileira, ao invés de ficar fazendo o discurso do ciclo virtuoso da inovação, eu falo muito do ciclo vicioso da inovação. Hoje, nós temos no Brasil mais de 40 organizações só de universidades discutindo inovação. É o que ele disse, a gente discute para nós mesmos. É como uma missa que só vai padre. Está certo? Ninguém consegue pregar para aqueles que precisam. Então, um pouco do que a Universidade de São Paulo tem feito é exatamente o contrário. É não se ater às várias associações universitárias que discutem inovação, mas está tentando ir nas organizações com empresas e é por isso que a gente está atraindo um número cada vez mais elevado de empresas que são parceiras da Universidade de São Paulo. Ah, estamos também batendo o recorde de licenciamento de patentes para que se transformem em produtos pela indústria brasileira ou mesmo em indústrias internacionais que estão localizadas no Brasil. Mas eu queria fazer uma última pergunta antes de abrir, eu sei que o nosso tempo está, que é a tal da responsabilidade social. E eu tenho pregado a ideia da inovação com responsabilidade social, que significa identificar necessidades da sociedade brasileira não apenas como caridade, mas como mercado. As áreas da educação, saúde e algumas outras, como é o caso de transporte, como é o caso de segurança, são grandes negócios que nós estamos perdendo a oportunidade de preencher. Então, eu queria ouvir da sua experiência qual é a sua visão da gente olhar as necessidades sociais como oportunidade de mercado, como oportunidade de realmente levar inovações que ao mesmo tempo que resolvem aqueles problemas, criam um mercado de consumo. para qualificar os serviços públicos seja privatizá-los a favor de empresas com objetivo de lucro. Agora, vou explicar o meu pensamento a respeito desse tema. eu dizia que um dos componentes da nova agenda nacional é a qualificação dos serviços públicos. Não basta maior quantidade. Agora, a nação exige serviços públicos de qualidade. Como conseguir? O que nós temos em geral, no mundo todo, a título de provisão dos serviços públicos, é o que se poderia chamar um fordismo administrativo, por analogia ao fordismo produtivo. É a provisão de serviços públicos padronizados de baixa qualidade pelo aparato do Estado. Quando eu digo de baixa qualidade, é simples, é de qualidade mais baixa do que os serviços análogos que podem ser comprados no mercado por quem tem dinheiro. e a única alternativa a esse fordismo administrativo parece ser a privatização de serviços públicos em favor de empresas com objetivo de lucro. Eu creio que há uma terceira opção que se tornará muito mais interessante no curso do século XXI, que é a seguinte, o Estado assegura os mínimos universais, portanto, o chão, por assim dizer, para todos. Políticas sociais universais, não políticas focadas só nos mais carentes, a experiência histórica é que as políticas sociais só se adensam quando elas são universais e não se destinam só a minorias carentes. Ao mesmo tempo, o Estado tem de operar no desenvolvimento dos serviços públicos... Sim, sim, maioria, claro, claro, mas o que eles estão pregando, não, 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 mas o que os ortodoxos estão pregando é que as políticas sociais sejam focadas só na porção mais pobre de pobreza extrema, nos mais carentes, por contraste com a ideia de serem políticas universais que incluem as classes médias e os emergentes. Essa é a ideia e essa ideia é um equívoco, porque toda experiência histórica é em sentido contrário. A política social só se aprofunda quando ela é universal e com isto conta com o apoio universal da população. Se não, se for uma política dirigida só à pobreza extrema, ela se torna vulnerável em qualquer momento de baixa do ciclo político ou do ciclo econômico. A política, os mínimos têm de ser universais. Ao mesmo tempo, o Estado tem de operar no desenvolvimento dos serviços públicos mais complexos e custosos, que é o teto. Mas, no grande espaço que existe entre o chão e o teto, o Estado pode organizar, convocar, financiar, equipar, monitorar a sociedade civil independente para que ela participe, por exemplo, via cooperativas de educadores ou de médicos, na provisão de serviços públicos. É a melhor maneira de qualificá-los. Ao mesmo tempo que instiga a auto-organização da sociedade civil fora do Estado. É claro que haverá na periferia desta operação muitas oportunidades empresariais de construir e vender componentes desse processo. Mas, é uma solução diferente. É uma solução que diz o que é serviço público. Serviço público é construção de gente. E a construção de gente não deve ser apenas uma dádiva do Estado à sociedade. É a sociedade que se deve autoconstruir. E, para se autoconstruir, ela precisa participar como parceira do Estado na provisão dos serviços públicos. E eu vejo esta também como uma grande agenda e uma agenda que permitiria ultrapassar os limites daquilo que eu chamei de fordismo administrativo. Professor, professora Fioreza, eu acho que houve um esforço aqui da Thais, eu agradeço publicamente de, aliás, esqueci de agradecer também a grande contribuição da Thais nesse processo do Álvaro Marques, Marques, Thais da Silva, que, sem o apoio deles, esse evento não estaria acontecendo. Agradecer também publicamente aqui, sem nenhum dedo ao Lucas, meu filho, que ajudou muito na vinda do professor Mangabeira, faltou esses agradecimentos. E eu queria passar a palavra para a professora Fioreza, acho que a Thais tentou traduzir um pouquinho, não é? Eu entendo o português, mas eu não posso falar... Claro, claro, em inglês. Então, eu acho que essa discussão foi muito interessante, mas, na minha visão, o risco é que nós achamos que o pequeno é bonito e o pequeno é horrível, no sentido, que tudo relacionado com grandes firmes, com grandes organizações, com grandes estes, são relacionados com um Fordistico ou modelo, e tudo pequeno é completamente relacionado com um avançado social sistema. isso é, na minha visão, uma falsa alternativa, porque nós temos que focar, eu gosto do de Professor Anger no seu esforço de ser progressivo, de aplicar progressivo estratégias em emergência como Brasil, porque agora Brasil é grande, grande, poderoso, e é realmente poderoso é realmente poderoso poderoso em econômico. Mas, em meu view, o importante é o empoderamento de pessoas. Isso pode ser feito no workshop level, então precisamos trein trabalhadores, precisamos de possibilidade de become empreended no futuro. e nesse sentido, o pequeno negócio é muito progressivo e é relacionado ao industrial distrito, marcial idea que se você tem três grandes empresas você cut criatividade no sistema. Então, pequeno empresas progressivas no sentido que democratize o economia. Então, nós precisamos a política para fazer isso, para aumentar o número de actors. em economia. Mas também precisamos empoderar pessoas com conhecimento. E nós discutimos muito em italy sobre post-40s. Mas não nós não pergamos para isso. Não pergamos para post-40s. Nós pergamos para a economia. E esse é o ponto em que podemos tentar implementar progressives estratégias em industrial policy, em treinamento, em universidade. Eu estava muito impressionante sobre a pequena laboratório que eu vi yesterday sobre new produtos design. Então a ideia que você put together competências of business, competências of design. Você também produz muito pequeno prototyping máquinas feitas inteligentes at low cost. Então em italy tentamos dar role para pequenas empresas e você pode ir nessa discussão entre grandes empresas e pequenas empresas e pequenas tentam ajudar pequenas empresas ser competitivas e atacar a power of large business. So in this sense with this type of training I think you can also create new firms that are able to be very creative and then can capture the market of larger multinationals. But also we have small firms in Brazil that become multinational. And so there is this dynamics in economics and the state can play a very important role in empowering people. em inglês. Não, eu vou responder em português, mas primeiro eu quero interpretar em português a intervenção da professora. Então, a professora observa que é um equívoco julgar que o pequeno é bom e o grande é ruim. E não era nenhuma parte da minha intenção. Segundo lugar, ela diz que prefere o conceito de economia do conhecimento a uma economia pós-fordista e que essa economia do conhecimento pode ser amplamente difundida em todas as escalas. Agora, eu comento esses dois eixos da intervenção da professora. Primeiro, não foi nenhuma parte da minha intenção reificar o pequeno ou defender o pequeno contra o grande. eu até comecei quando eu fiz o contraste entre o projeto minimalista e o projeto maximalista, eu disse que uma das características da visão minimalista é o apego à propriedade familiar isolada. É o small business tradicional. Nada disto. A ideia maximalista é ampliar institucionalmente o espectro das formas de descentralização econômica. E o small business é só um special case, é só uma variante desse espectro de formas de descentralização. Ao mesmo tempo, durante a nossa discussão, eu argumentei que a predominância das grandes empresas, a sua predominância estratégica numa economia nacional, não tem nada de natural. Ela é uma construção política e jurídica. E é uma construção política e jurídica facilitada quando o alcance de economias de escala, os economies of scale, exigem a formação de grandes entidades corporativas. Não há nada de necessário nisto. E agora faço uma observação de ordem mais abstrata sobre o conceito de economia de mercado. Mesmo no conceito mais abstrato de economia de mercado, há duas dimensões analiticamente distintas. Uma dimensão é a ideia de ter um grande número de agentes econômicos com autonomia. para agir e negociar, para comprar e vender. Essa é uma dimensão. E a outra dimensão do conceito abstrato de economia de mercado é que cada um daqueles agentes tenha um poder absoluto sobre os recursos à sua disposição, que é o direito de propriedade tradicional construído no século XIX. Não há nenhuma relação necessária entre essas duas dimensões. É possível imaginar uma grande ampliação da descentralização econômica por muitas formas e não apenas a forma do small business tradicional, porém, criando novos regimes de propriedade de formas temporárias ou condicionais de propriedade para que muitos agentes econômicos possam ter direitos sobrepostos nos mesmos recursos produtivos. Aí é possível reconciliar num grau maior descentralização econômica e economias de escala e, com isto, subverter a prevalência aparentemente natural, mas na realidade jurídica e politicamente construída das pequenas empresas. Então, o que eu quero não é uma economia em que só haja pequenas e médias empresas. Eu quero uma economia em que haja iniciativas de todas as escalas, desde a grande até a pequena, mas em que o arcabouço institucional e jurídico não coloque a mão na balança para forçar a prevalência de uma escala sobre a outra, para que haja uma dialética de forças e de possibilidades muito mais ampla. Isto sim. Agora, por que que a pequena burguesia emergente prefere a propriedade familiar isolada como o seu sonho? Porque é o mais óbvio, é o mais próximo. E foi esta pequena burguesia fascinada pela propriedade familiar, que foi demonizada pela esquerda europeia no curso do século XX. A esquerda elegeu a pequena burguesia como seu inimigo e veio a ser então a base dos movimentos de direita na Europa no século XX. Nós não podemos repetir o mesmo erro. Nós precisamos entender que a maioria do povo brasileiro, ainda que não seja pequeno burguesa, tem um horizonte imaginativo pequeno burguês. Aspira aquilo. Precisamos vir ao encontro daquelas aspirações e ajudar a reinventá-las para que tenham formas de expressão que ultrapassem os limites da propriedade familiar isolada. É isto que eu estou advogando. Não é uma tentativa de forçar a prevalência do modelo arcaico do pequeno empreendimento familiar isolado. Aí chego ao outro tema, que é o tema do conhecimento. Eu não utilizei o conceito de pós-fordismo como alternativa ao conceito de economia de conhecimento. Pelo contrário, eu descrevi o setor mais avançado como aquele mais próximo à imaginação. O que me parece ser um equívoco é identificar o vanguardismo produtivo só com o setor de indústria de alta tecnologia, como se fosse a prerrogativa dos espertos, dos cientistas, dos tecnólogos. Eu não entendo assim. Se eu pudesse generalizar, eu diria que nós pudemos olhar toda a história da produção universal como percorrendo três grandes etapas. Numa primeira etapa, o constrangimento maior ao crescimento econômico é o nível do excedente sobre o consumo atual. E, na verdade, isso é uma característica só das economias mais primitivas. Numa segunda etapa, o constrangimento é o grau de instrumentalização da produção pela ciência e pela tecnologia. Mas, numa terceira etapa, a produção vira como se fosse a materialização da ciência. Uma unidade produtiva é um laboratório, é um experimentalismo permanente. Isto é o vanguardismo, no conceito que nós temos de ter. E este vanguardismo não está associado intrínsecamente a qualquer setor da economia. Em princípio, pode ocorrer em qualquer setor, desde a agricultura até a indústria de alta tecnologia. Mas, não é isso que nós encontramos no mundo. Nós encontramos um vanguardismo que continua ilhado nesses setores produtivos relativamente isolados. E, a pergunta que eu estou colocando no contexto brasileiro é que, como é que nós podemos quebrar isto e construir as condições institucionais e cognitivas favoráveis a uma universalização do vanguardismo fora das vanguardas. Bom, vanguarda do vanguarda do vanguarda do